Bom dia, bom dia, bom dia Ai, acabei de acordar, minha gente, descansei super bem Ontem eu viajei, meu espelhinho já tá aqui, minhas bagunças já tão ali Porque vocês não tem noção, ó É cheio de bagunça aqui no quarto, meu Deus Minha roupa tá tudo, minhas coisas tudo jogadinhas Mas enfim, hoje tem muita coisa pra fazer E gente, deixa eu colocar aqui pra mim Tô aqui mal acabada Continuando nossa novela de Mariana em Caruaro Que é isso, minha gente Ó, gente, é sério Tá virando novela Não tem pessoas que tá acompanhando tudo Igual novela mesmo, surreal Então, como que eu... Ó, acabei de acordar, me levantei Só acordei aqui E hoje tem muita coisa pra fazer E eu vou gravar é tudo pra vocês Tem um monte de pedido pra arrumar, organizar Ah, tá E é isso Bora escovar o dente Comer alguma coisa aí Partiu Vou gravar tudo pra vocês Meninas, batemos 86 mil seguidores aqui no canal Inscritos, né E eu quero mais Tô brincando Mas, gente, quem não é inscrito Se inscreve no canal Pra fazer parte desse... Desse mundo aqui do Mariana Pra fazer parte do canal Dessa novelinha agora, né E é isso Bora lá acordar Cuidar Agora sim, mala pronta Ai, minha gente Já comprei tecido Depois eu mostro pra vocês Eu vou mandar pegar hoje Os tecidos novos Já tô fazendo modelagem Coleção nova já já sai E essa aqui eu lancei Sucesso Já tá esgotando 200 peças, gente Tem uma semana Mais ou menos uma semana, né Não, não tem nenhuma semana Eu lancei vendas O que? Sábado? Sábado Hoje ainda é terça Então Só carinho por vocês Obrigada Tô aqui com meu óculos Vou mandar lavar E é isso Bora, bora, bora Bora, bora, bora Cuidar que eu já tô com sangue No zóio pra trabalhar Ei, só aguarde Coisas lindas No meu atacado Eu vou preparar Tanta coisa bacana E Deus vai abençoar Vai dar certo Tô aqui andando em Caruaru, viu Aprendendo a andar agora De carro Aí olha um monte de coisa Já peguei lá na transportadora As pantalona E... E as blusas de manga longa Eu vou gravar pra vocês Quando eu chegar em casa Aí ali, ó Fui pegar a peça Que já tá pronta Da fabricação Essa que a gente já vendeu Que inclusive sucesso E tem mais lá embaixo Tem um monte de bagaceiro aqui, ó Tá vendo? Aí já fui atrás da costureira Eu fui levar uma peça Um vestido pra ela fazer, né Pra me ver se fica bom Se fica bom Aprovar a costura dela Aí eu vou levar Os cortes que a gente tá fazendo Lá no fabrico também Então hoje tá super, super, super E eu tenho que fazer o vídeo Pra mostrar pra vocês Hoje eu vou organizar pacote lá Pra fazer o envio Mas eu tô indo lá pro fabrico agora Na verdade vou deixar o carro Aí vou pro fabrico Pra lavar, minha gente Que meu carro tá podre E grude Aí vou pro fabrico Vou tirar pelo No caso cortar as linhas, né Que sobra dos vestidos Vou comprar aquele sequinho Pra colocar tudo dentro Bonitinho, bonitinho E eu tô muito ansiosa Ainda tá fabricando, gente Ainda tem essas peças Da primeira coleção Ainda tem peça Que tipo tá na costureira Já vou levar pra outra costureira Fez corte E hoje ainda tem mais pra fazer Comprei tecido agora Que o rapaz vai trazer amanhã Assim que chegar o mostro pra vocês Que vai ser da próxima coleção Eu comprei Duna Comprei umas cores Umas cores Que a gente não tá acostumada Quis comprar uma coisa assim Mais diferente do que a gente já tem, né Que no caso É um azul bebê A coisa mais linda Um rosinha goiaba A coisa mais linda Ai meu Deus do céu Tô ansiosa A gente vai ter calça Nessa próxima coleção Nessa próxima coleção Que eu já estou Tô só esperando a modelagem Pra ela passar a modelagem Pra mim já fazer o risco E cortar E cortar E já começar a fabricar Bora cuidar Bora cuidar Minha gente Tá chegando coisa de São Paulo Vou trabalhar com duas linhas De peças Vou continuar Pra vocês Estavam perguntando, né Mário, tu vai continuar Com a fabricação de São Paulo? Vou sim Vou continuar com a fabricação de São Paulo Essa de São Paulo É uma linha mais top É bojo É forro Então assim Eu vou ter essa opção também Pra quem quer aquelas peças mais top Né E consequentemente Peças mais top É um pouquinho mais cara Que vai ficar 52, 54 Gente, acabei de chegar Tô organizando ali meu quarto Aí chegou O menino foi comprar pra mim O saquinho Pra mim embalar E eu vou precisar tirar pelo Olha isso Olha aqui Essas duas É de vestido Esses vestidos que já estão prontos Eu abro já junto com vocês Chegou esse daqui Mercadoria de São Paulo Aqui na minha baguncinha, né Tava fazendo foto Olha, essas são as calças pantalonas Que chegaram Chegou muita preta Porém eu ainda vou separar os pedidos, né Então não vai ter todas essas Eu vou ver quantas vão ficar No final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês Quantas ficaram Aí, ó Ainda tá aqui as peças Do meus vestidos pra triapelo E tudo mais Porém eu tava fazendo Umas coisinhas, né Vido e tudo mais Ó Aqui chegou nossa blusa Que eu mostrei no vídeo Vocês vão conferir Pra ver os modelos, né Que eu já postei Dessas novidades aqui Vieram essas cores Olha só Essa aqui eu nem tirei Tá tudo aqui, ó Mas eu fiz também Então eu pego muita coisinha Aí eu vou guardar agora Vou começar a separar os pedidos também Pra ficar melhor Eu separei aqui Pedidos que no caso Precisa do Dos meus vestidos São todos os pedidos E os meus vestidos Que tá faltando ali E aqui eu separei outros Que não são da minha fabricação São outras peças Que no caso Essas que chegaram Com a alça e tudo mais Aí eu vou finalizar essa Deixar prontinha E começar as outras Aquele famoso Não repare na bagunça Porém Minha bagunça Mas é porque eu Destrinchei tudo, ó Ainda tá aqui Pra mim tirar pelo Aí eu já fui colocando uns Tava tirando pelo Só dos que eu tava Colocando no pedido Ai, gente Tava olhando outras cores Eu vou mostrar tudo Daqui a pouco pra vocês Aqui é tudo baguncinha Tipo fita, ó Folha sem pauta E tênis E sandália que eu trouxe Porém Gente, nossas blusinhas sociais Prontamente já acabou Só tem isso aqui, ó Aí peças da promoção Último kit de vestido Que é de uma cliente minha Que tá aqui separado Que eu vou embalar Colocar no saquinho Colocar na sacola Ali também É tudo sacolas, né Do atacado Ali um pedido do cliente Ali é tudo que ficou Pra mim colocar Os vestidos aí Então ainda falta Tudo isso aqui Pra separar E calça pantalona Minha gente Deixa eu mostrar Real só O que sobrou Por enquanto Ó Preta Vocês viram tanto? Só tem isso aqui Acabou tudo E eu coloquei mais Que eu trouxe lá Da outra remessa Essas mesmo Vendem praticamente todas Só hoje chegou Trinta peças E aí eu trouxe Mais umas quinze De casa De casa Porém Só tem isso aqui Vendem tudo Sério Se eu falar pra vocês Que isso aqui É minhas roupas Ó a mala Isso é minhas roupas Eu coloquei uma Um lençol aqui Tá vendo? Pra não arranhar a mala E deixei ela assim Porém é isso Tamo aqui ainda Na luta Olha aqui O tanto que eu já fiz Desde cedo Esses aqui são Pra ainda embalar Tem peças pra colocar No saquinho transparente Esse aqui eu já deixei pronto Aí tem excursão Ó Tudo misturado Excursão e correio Vou deixar tudo pronto Deixar no carro Porque Os de correio Amanhã mesmo Eu vou deixar lá Finalizar ainda Tudo hoje Se Deus quiser Finalizei ó Excursões E os do correio Ó Esses é do correio São cinco E esse grande ó Aí Ainda faltam os que eu falei Que ó É muito Que é porque o céu tem uma E tudo isso é a cada forma Um pedido Tá vendo? Muito ali É bastante Só que Antes eu tenho que tirar A pele de todas as peças E separar os modelos Pra começar A embalar também No saquinho Pra começar A colocar aqui dentro Bora cuidar Agora eu já vou Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto